Olá, eu sou a Vê, e hoje eu vou estar mostrando mais uma profissão pra vocês. E eu decidi, gente, que eu não vou estar gravando as profissões por ordem, eu vou estar gravando avulso mesmo, das melhores, as mais novas, que eu acho muito mais legal demonstrar algumas profissões que valem muito a pena aqui no servidor, profissões únicas e tudo mais. E hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor profissão aqui no servidor, na minha opinião. E essa profissão é a transportador de bagagens. Você precisa estar no nível 50 e o salário por up é de R$ 1.300. Então vamos estar indo lá pra HQ. Salve para o moderador Oliveira S. Salve para a mãe dele, ele tá aqui no vídeo. Deixa eu desativar um clima também, né, porque ninguém merece. Pronto. E beleza, já chegamos no estilo, né. Pegar trabalho. E agora vamos alugar um veículo aqui por R$ 300. E acabei de ganhar flores aqui do Oliveira, muito obrigada. Mas olha só que coisa mais fofa, gente. Realmente a profissão faz jus ao nome, né, transportador de bagagens. Você vai estar transportando bagagens. E vocês vão ver como que é essa profissão. É muito de boa. Olha só. Assim que você entra aqui, você vai um pouquinho aqui mais na frente, ó. Espera aparecer este texto. E digita pegar bagagem. E aí você vai vir logo aqui do lado mesmo. Eu não recomendo, em hipótese alguma, que vocês usem nitro neste carro. Porque, gente, este trailerzinho aqui é muito vagabundo. Tipo assim, para ele desconectar ou tombar, explodir, é muito fácil. Então, vão devagarzinho, suave, que é muito melhor. E é logo aqui na frente que vocês vão estar pegando as bagagens. Vocês vão dar carregar bagagem. Você pegou 27 bagagens. Se eu não me engano, o máximo que você pode estar pegando é 32 bagagens. Não, acho que é 34. 32, 34. Se eu estiver errada e você já ter feito essa profissão, você vai saber. E aqui, quanto mais bagagens você pega, maior o seu ganho. Aí vocês quebram essa gradezinha aqui, que é mais rápido. Então, vocês podem dar a volta. Só que demora muito mais. E aí vocês vão estar chegando aqui neste checkpoint. E descarregar bagagem. Olha só. 1.350. Vou estar fazendo aqui três rotas com vocês. Deixa eu só pegar mais aqui, ó. Aí agora apareceu. Se não aparece esse texto na tela, vocês não vão conseguir pegar. Então, esperem aparecer o texto e digitem pegar bagagem. E agora vamos pegar a bagagem no mesmo lugar. Gente, a profissão é essa. É muito simples, é rápida e muito tranquila de ser feita. 28 bagagens agora. Eu devo receber uns 1.400 a 1.500, eu acho. Beleza? Vamos estar descarregando, então. 1.400. Vamos, então, fazer mais uma vez. Ah, eu não acredito nisso. Já era, já era. Perdi o trailer. Perdi, perdi. Deixa eu esperar explodir. Ok, né, gente? Bom que eu já mostro pra vocês em vídeo como que é chato, enjoado esse trailer. Por isso que, às vezes, é melhor você dar a volta. É chato? É chato. Mas, pelo menos, né, não vai acontecer esse incidente. E quando acontece esse incidente, você tem duas opções. Ou espera o seu trailer respawnar, ou então você devolve o veículo e aluga de novo. Pro seu trailer respawnar, é só você afastar um pouco daqui, esperar uns 1 minuto, 1 minuto e meio, mais ou menos, e voltar. Que ele já vai ter respawnado. Mas você tem que se distanciar um pouco dele. Como ele já tá ali, então eu vou pegar ele mesmo. Vou dar aqui, engatar trailer. Muito mais fácil, né? Bom, então vamos novamente pegar bagagem. Tomara que agora dê certo. Olha, 34 bagagens. Eu vou receber muito bem por elas. Se o trailer não resolver capotar de novo, né? É claro. Dessa vez, gente, eu vou dar a volta pra ter certeza que eu não vou perder o trailer de novo. Porque é 34 bagagens, gente. Eu vou ganhar muito por essas bagagens. Se eu não me engano, acho que é 1.800, 1.900, mais ou menos isso. Descarregar bagagem. Esse é o máximo, gente. 34, acho que é o máximo. 1.700. Se eu não me engano, é até 1.900. Então, o limite de bagagens deve ser 36. Enfim, gente. A profissão, pra mim, é muito boa. Porque se você parar pra pensar, você praticamente pega o carrinho aqui, pega a profissão aqui, vai ali do ladinho, pega as bagagens, traz e descarrega aqui. Gente, é praticamente do lado. Você não faz quase nada, não anda quase nada e ganha um salarinho muito bom. Vou estar devolvendo meu veículo aqui. Mas essa, na minha opinião, é uma das melhores profissões. Pra mim, é a melhor. Mas tem profissão nova aí que chegou, que olha, eu vou falar pra vocês. É maravilhosa. E eu vou estar trazendo no vídeo que vem. E, inclusive, se você não tá sabendo, sexta que vem tem live às 4 horas da tarde. Vou deixar o link na descrição pra você ativar o lembrete. E ler a descrição pra vocês pegarem as informações do nosso ponto de encontro, do horário. Tudo direitinho, beleza? Mas, então, é isso, gente. É o que eu queria falar pra vocês. E é o que eu queria também mostrar pra vocês. Porque eu acho muito melhor gravar essas profissões únicas aqui do servidor, né? Profissões criativas, profissões boas. Do que ficar gravando a mesma meios missi que todo mundo já conhece. Lembrando que eu vou gravar todas as profissões. Só que agora eu vou estar dando prioridade às profissões criativas, únicas aqui do servidor. Que você só encontra somente aqui, entre outras. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até sexta que vem.